Opa, e aí galera, beleza? É, eu tô gravando o vídeo em sequências assim, falar sobre assuntos diferentes. Hoje, eu vou falar, como vocês leram aí, eu vou dar uma cutucada no L'Oreal de novo. Há muito tempo atrás, antes da Dilma sair, sofreu o golpe, o Nando Moura, ele falou que não, que a Dilma tinha que sair, e aí foi questionado, ah, mas o Temer vai entrar, isso aqui ou outro. E ele deu a seguinte analogia, ele disse assim, a diferença entre a Dilma e o Temer é a sensação de você ser estuprado por um africano e por um japonês, sendo que a Dilma seria o africano e o Temer seria o japonês. Beleza. Tiraram a Dilma. O negão saiu de trás do Nando Moura. Só que o japonês continua lá. O japonês continua aí, Nando Moura. Desculpa, L'Oreal. Foi mal, perdão. Então, L'Oreal, me explica. Só porque o japonês tem um pinto pequeno, ele não incomoda? Ele está te abusando sexualmente? Ele está te estuprando? Não te incomoda nem um pouquinho, é sério? Beleza? É isso aí, galera. Até a próxima. Fui. Fui. Obrigado.